Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom E tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido E tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido E aí, batalha contra o Vick, você perde pra mim Eu Vick MC ruim, cê tá ligado que cê tá preso na algema Pra melhorar suas rimas, vê se usa Vick Ipirena Vick Ipirena e cê toma posse E vai tomar um pau pro Vick pra ver o que que é bom pra tosse Não é, independente assim que é bom respeito Vick Vaporuga, quer porrada no seu peito Aê tio, vou te matar no açoite É melhor você tomar um remedinho pra ver se cê dorme de noite Ei tio, cê não entende, você é mongol, ei tio Infelizmente você joga logo Muito pior que Tiago Lacerda Melhor tomar um remedinho pra parar de falar merda Eu tô ligado fruta, só manda decorada Decebo sua cabeça como uma mera adaga É tosse, aham, aham, você tá de fuder E adivinha cuzão, hoje eu vim matar você Já era, você não prospera agora E não fiz talibor, a rima deste lado não elabora Esse lado elabora e também te tira sarro A primeira batalha hoje você perdeu pro pigarro Então, cê tá ligado mesmo, cê é um sapo Errando na garganta, esse me ensino é bom de papo É bom de papo, vai ver que cê é morsabec Então cê é boca de sapo Ei tio, vê se se acostuma Refel vai ganhar de mim Nem que a vaca tuça Eu tô ligado na batalha Sozinho se espanca Não tem banca de sapo Você é sapo na banca Eu tô ligado, truta Aqui eu viro o jogo É mei, destino, esse produto devolvo pra Globo Epa, palmas nessa batalha, família Mano, vamos criar essa cultura de bater palma pros rounds, velho Porque, velho Os artistas estão aqui, os poetas, mano Os caras estão aqui pra receber o mínimo de ovacinação de vocês, velho Triole Vamos lá, hein Parulho para as rimas, destino e HC Refel e Vick 1 a 0, Refel e Vick Vai que vai, moleque monstro Joga a mão pra cima Quero ver geral Quero ver geral Quero ver geral Vão, 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 vão Vem que a vaca tossa e todo mundo ouviu Vem que a vaca tossa quando a vaca tossiu É! Então agora a realidade Vem que a vaca tossa, cê tossiu, então é verdade Velho, cusão Pre-style é recorrente Você não ganha de nóis, vem ser a galinha criadente Cê tá ligado que no freestyle é o kit Cê fala de fato, vou costurar sua boca, cê é hello kit Galinha criadente, esse é o sonho de ouro Pesado até demais, enterrado de comer cachorro Eu tô ligado e truta, mas não sou comunista Tem vastos semelhantes como um mero ativista Ah, mero ativista, só que sem arrumar nada Ele come cachorro e tem quase uma decorada Trabalhando flow, trabalhando experiência E você cola aqui na batalha, rima em prepotência Até galinha, até dente, esse é o papo reto Você é o pato dentro, se esse é o marreco Entendeu legal? Preciso falar muito, dois rounds e levar um pau Aê, eu não como cachorro, olha a sirene É comer cachorro, ei bitch, por que treme? Cê tá ligado free? Eu sigo na linha Cheirado RJ, nós sobe carrocinha Por isso que eu detesto esse escober do cabal Saio da Rede Globo e o dogão se achando mal Eu tô ligado e truta, curou o instrumental Por isso que eu abato, é bem se artificial É de cachorro, só que rima boa Não tá inteligente, a culpa é minha Se a do pescoço parou na sua mente Ei tio, na sua mente Hoje eu dou o nó HC já acabou Com dois galos carijó Vamos lá, vamos lá Muito barulho, hein, mano Escolha um e faça um barulho, por favor Barulho pra Vick e Refel HC em China Vick e Refel, próxima fase Palmas pra HC, pro China e família Vick e Refel Vick e Refel